Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, Quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, Quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lar, E o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você mordeu na cruz, Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dEle, e a força dEle te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Carregue a tua cruz juntinho dEle, e a força 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 dEle. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, Quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, Quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lar, E o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você mordeu na cruz, Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dEle, e a força dEle, e a força dEle te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Aleluia. 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 Aleluia.